Vamos com mais informação, olha, o Partido Podemos realiza encontro estadual e reúne centenas de apoiadores. O último encontro antes da convenção partidária marcada para agosto foi o momento de debater novas ideias e apresentar os pré-candidatos. A nominata de deputado federal com extrema certeza faremos um deputado federal, uma nominata plural, uma nominata que está presente em todos os cantos do estado de Rondônia. A nominata de deputado estadual com certeza também faremos dois deputados estaduais e o principal que é o nosso pré-candidato ao governo, que é o deputado Léo Moraes. O deputado federal Léo Moraes, pré-candidato ao governo, disse que o Podemos ainda não escolheu um vice, mas que o partido está buscando o melhor para o povo. Estamos animados aqui com os nossos pré-candidatos, tanto a estadual quanto a federal, com o único propósito, desenvolver, elevar o nome de Rondônia. Nós iremos incessantemente rumo ao progresso, porque esse estado tem tudo que os outros almejam e desejam. Nós temos terra de qualidade, água em abundância, minério, gente trabalhadora. O que nós precisamos é de sinergia do poder público com a nossa brava gente e é isso que nós iremos buscar. A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jaqueline Cassol, do Progressista, afirma que essa aliança vai trazer bons resultados para o estado. O Partido Progressista, que eu tenho o privilégio de ser presidente, hoje estou como pré-candidato ao Senado e na parceria com o nosso pré-candidato a governo, Léo Moraes do Podemos. Porque a gente acredita que juntos nós podemos fazer muito mais pelo estado de Rondônia. Essas conversações até o dia 5 de agosto são essenciais. A partir do dia 20, o 21, a gente já pode começar a fazer as convenções. Nas proporcionais, que são para deputados estadual e federal, não tem coligações, mas para ser majoritárias, que é para Senado e governo, tem. Então, até o dia 5 de agosto tem muita água para rolar debaixo da ponte. Olha aí, vocês viram aí o povo presente num grande número nesse grande encontro aí do Podemos com os progressistas. Léo Moraes, candidato ao governo pelo Podemos. Jaqueline Cassol, candidata ao Senado pelo PP. Tem tudo para caminharem juntos. Evidentemente que temos que esperar chegar aí a convenção, mas tudo indica que eles estão aí já conversando, e conversas muito adiantadas, chegando ao ponto de fazerem aí uma pré-convenção e os dois juntos. Léo Moraes, deputado federal, de uma grande influência, principalmente na capital. Jaqueline Cassol, principalmente no interior do estado, quer dizer, é um casamento importante. E se eu fosse os adversários de ambos, eu não os deixaria em segundo plano. Eu me preocuparia com eles.